Tudo sobre o empréstimo da Bompa Crédito? Eu vou falar pra você nesse vídeo aqui. E olha pra você ver, pessoal, detalhes importantes. Você que tá querendo um empréstimo e não conhece esse site da Bompa Crédito, você vai conhecer hoje e tenho certeza que você vai se impressionar por ele e já vai tentar solicitar seu empréstimo, tá bom? Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui eu falo de empréstimo diariamente, dou dicas pra conseguir empréstimo, aumentar o score. Então, se esse assunto é relevante pra você, já aproveita, não custa nada, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nada, tá bom? E também me siga nas redes sociais, meu Instagram, Moisés Elias Prof. Vou deixar aqui o link do meu Instagram na descrição pra você também. Já vai agora, já me segue, que por lá a gente consegue bater um papo, trocar ideia melhor. Lá eu sempre posto dicas de empréstimo também, tá bom, pessoal? Agora, sem mais delongas, já tô aqui no site do Bompa Crédito, e ao acessar o site, o site deles é esse daqui, bompacrédito.com.br bompacrédito.com.br Ao acessar esse site aqui, já aparece uma mensagem, cuidado com golpes. A Bompa Crédito já fala bem claro aqui, não solicitamos depósito antecipado, pois é uma prática ilegal, se receber qualquer solicitação como essa, rompa contato e denuncie imediatamente. Prestamos um serviço 100% gratuito. É assim, pessoal, nenhuma financeira pode solicitar valores antecipados antes de dar o dinheiro, antes de emprestar o dinheiro. Por quê? Porque os golpistas que fazem isso, os golpistas se passam por financeira, e pedem valores para a pessoa que quer o empréstimo, de 10% do empréstimo para liberar o crédito, fala que é para pagar alguma taxa, fala que é para pagar algum seguro. E a pessoa precisante de empréstimo, arruma o dinheiro e paga o golpista, e nunca vai ver o empréstimo. Por quê? Porque golpistas que fazem isso, as financeiras legais, empresas de empréstimo, é proibido pedir valores antecipados pelo Banco Central, tá bom? Então, aqui você vai ver que a BOMPACRÉDITO nunca vai solicitar valores antecipados. Se alguém solicitar para você, se passando pela BOMPACRÉDITO, já bloqueia essa pessoa na hora, tá bom? E rompa o contato com ela. Pessoal, aqui no site da BOMPACRÉDITO, é muito legal, bem fácil de mexer, como que faz para você solicitar um empréstimo. Está vendo aqui em cima, tem a opção aqui para você, você vai apertar nessa opção aqui para você, e tem a opção de crediário digital e empréstimo. Como o nosso vídeo de hoje é de empréstimo, vou apertar aqui em empréstimo, e ao apertar em empréstimo, presta bem atenção aqui comigo, você consegue selecionar o valor de empréstimo que você quer. Exemplo, o valor que está aqui é de R$ 2.000, e aqui até R$ 10.000, mas se você quiser um valor menor ou um valor maior, tem a opção de você apertar aqui, outro valor, você aperta aqui em outro valor, e você seleciona o valor que você quer. Exemplo, se você quiser apenas R$ 100, você coloca R$ 100 aqui, o mínimo é R$ 100, e o valor máximo você vai escolher, R$ 100.000, aí você vai colocar de acordo com a sua necessidade. Se vai liberar para você esse valor, vai depender do perfil de crédito de cada pessoa. Vale ressaltar que se você pegar um valor de empréstimo alto, provavelmente vai ser mais difícil a aprovação, pode ser que eles peçam para você alguma garantia, beleza? E aqui embaixo você coloca qual o prazo que você prefere, seleciona de 6 meses, e se você quiser outro prazo, você vai escolher, aqui está de 9 até 24 vezes, porém você consegue até 120 meses, olha aqui que legal, então você coloca outro prazo, e coloca de 6 meses até 120 meses, tá bom? Depois que você colocou o valor que você quer, a quantidade de vezes, você vai colocar o seu nome completo, o seu e-mail, vai marcar a opção, aceito receber do bom pra crédito, comunicações por e-mail, WhatsApp e SMS, vai marcar essa opção, e continuar sem custo, e sem compromisso, outra coisa importante pessoal, voltando aqui pro início, aqui na página inicial, o que eu gosto de ressaltar bastante, o empréstimo pessoal, em qualquer lugar, ele é mais difícil de conseguir, pode ser no site, pode ser em uma agência bancária, porque ele é mais difícil, geralmente o empréstimo pessoal, os bancos e financeira, liberam para pessoas que eles já conhecem, que já tem conta com eles, é difícil você conseguir algum site, ou algum aplicativo, que já libera limite imediato, porém, o que é a vantagem da bom pra crédito, a bom pra crédito, ela já teve mais de 1 bilhão de crédito concedido, já tem mais de 10 milhões de usuários cadastrados, e tem isso daqui, 30 parceiros, mais de 30 parceiros de crédito, então se você nunca cadastrou aqui na bom pra crédito, mas você quer um empréstimo que aprove rápido, aqui pode ser que você consiga, porque a bom pra crédito, vai ter vários parceiros, vários bancos envolvidos, às vezes por mais que você não tenha conta aqui no bom pra crédito, você vai ter algum crédito disponível a algum desses parceiros, e através disso você tem o seu crédito liberado, olha que bacana, então mesmo que você nunca acessou o bom pra crédito, você pode conseguir sim um empréstimo, através desse site, aqui no bom pra crédito também, tem a opção para o seu negócio, é um empréstimo para você que tem empresas, você aperta aqui, e você escolhe, para MEI online confiável, você pode selecionar o valor de empréstimo também, para MEI, olha que bacana, usando seu CNPJ, aqui fala detalhes, temos mais 30 financeiros, empréstimo a partir de 0,75 ao mês, ofertas em 5 minutos, todos os detalhes, vai estar aqui no site do bom pra crédito, eu não vou ficar lendo o vídeo, aqui lendo o site, para não ficar muito grande o vídeo, e ficar muito cansativo, mas eu vou ressaltar uma coisa importante para você, olha que legal, se você quer aprovar um empréstimo pessoal rápido e fácil pelo bom pra crédito, tem a opção de você usar o crédito com garantia desse celular, e como que faz para você conseguir esse empréstimo com garantia de celular, olha que facinho que é, acessa o Google do seu celular, ou do seu computador, e aqui no Google, você vai escrever assim, bom pra crédito, garantia de celular, por que celular? porque quando é com garantia de celular, a aprovação é mais fácil, eu apertei em enter aqui, e já vai aparecer, empréstimo com garantia de celular bom pra crédito, aperta nesse primeiro link aqui, e aqui já aparece, empréstimo com garantia de celular, para fazer o que deseja, simule e contrate, aí você vai colocar o valor que você quer, quantidade de parcela, e fala aqui embaixo, como que funciona o empréstimo com garantia de celular, olha, o empréstimo com garantia de celular, é uma modalidade de empréstimo, que utiliza um bem como forma de garantia, como que funciona a garantia, todos os detalhes, vai estar aqui embaixo, tá bom? Vale ressaltar, que você vai conseguir um empréstimo, mais barato, que custa o seu celular, exemplo, seu celular custa 2 mil reais, ou o empréstimo vai ser menor, detalhes importantes, se você quer um empréstimo rápido, com valor pequeno, use o seu celular, para aprovação ser mais fácil e imediato, tá bom? Gente, vem no bom pra crédito, seleciona o tipo de empréstimo que você quer, e já solicite agora, não custa nada, quem sabe você não consegue o empréstimo, ainda hoje aí, utilizando o seu celular, tá bom? É muito fácil também, se você quiser outras linhas de crédito, na bom pra crédito, aqui mesmo no Google, quando você digita, aqui no Google assim ó, deixa eu entrar no Google, para ficar mais fácil, para você entender ó, se eu escrever bom pra crédito no Google, olha que bacana, aqui já vai aparecer todos os serviços, e linha de crédito, é bom pra crédito, é, tem um empréstimo com garantia de celular, que é aquele que eu acabei de falar para você, tem um empréstimo com garantia, você vai colocar veículo seu, tá bom? Por aqui, a vantagem de conseguir um empréstimo, é mais fácil, que é o empréstimo, utilizando o seu veículo, tá bom? E tem um empréstimo pessoal, no qual foi o que eu mostrei, no começo do vídeo, você vai acessar o bom pra crédito, no Google, e vai escolher, qual serviço, que você prefere, esse primeiro, é garantia de celular, o segundo, é garantia de veículo, e o terceiro, é o empréstimo pessoal, só vir no Google, escrever bom pra crédito, e tentar solicitar, seu empréstimo, e ter seu empréstimo, aprovado ainda hoje, tá bom pessoal? Esse foi mais um vídeo do canal, falei sobre a bom pra crédito, se você gostou, deixa aqui o seu like, tá bom? Vale ressaltar, que a nota do reclame, aqui da bom pra crédito, é uma nota excelente, não tem perigo, não é golpista, é uma empresa, que passa credibilidade, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, um grande abraço, fique com Deus, e com certeza, te espero no próximo vídeo também, tchau, tchau.